Santos está preparada para vacinação contra a Covid-19. A gente está aqui na Arena Santos, que vai ser a central de logística das vacinas. Aqui vai ter um container refrigerado para fazer o armazenamento delas com segurança 24 horas por dia. O secretário de Saúde, Adriano Cata Preta, está aqui com a gente e vai falar sobre algumas questões relacionadas à vacina. Secretário, cronograma, quando começa e com quem? A nossa vacinação começará no dia 25 de janeiro. Claro que é dependente do fornecimento das vacinas e também da aprovação da Anvisa, lógico. Mas dia 25 de janeiro, Santos está preparada para começar a vacinação dos nossos profissionais de saúde. Depois, então, iniciaremos a vacinação dos idosos acima de 75 anos. Esse cronograma, que tem que ser seguido pelo município, ele foi determinado pelo Estado. A vacina está sendo fornecida pelo Estado. Então, ele determina o cronograma de vacinação. Claro que segue uma lógica. As pessoas da saúde, os profissionais de saúde, estão extremamente expostos à doença. E os idosos são as pessoas com maior letalidade. Se você for analisar quem morre mais, quem sofre mais com a doença, com certeza são os nossos idosos. Está rolando uma fake news na internet com um cronograma com datas de vacinação até julho. Quando a população receber esse tipo de informação, o que deve fazer? Pode afirmar que é falsa a informação. Até então, nós só temos vacinas para os profissionais de saúde e as pessoas acima de 60 anos. Depois disso, ainda não sabemos como será e quais serão as datas. Fiquem sempre atentos às nossas redes sociais e atentos ao site da Prefeitura de Santos. Qual a situação de Santos nesse momento em relação à vacinação? Santos está extremamente preparado. Santos já recebeu os nossos insumos necessários para a vacinação. Nós já temos o nosso container de armazenamento, de logística. Temos toda a logística e distribuição. Temos mais de 10 carros separados para isso. Faremos a vacinação em 31 policlínicas, de segunda a sábado, de 8 às 17 horas. Estamos agora terminando o processo seletivo das 179 pessoas, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, que nos ajudarão nesse processo. A Prefeitura está fazendo a sua parte, a Secretaria de Saúde. E peço a vocês que não relaxem nas medidas de prevenção. Usem as suas máscaras, não fiquem sem máscara. Usem álcool gel, mantenham o distanciamento, evitem aglomerações, porque a doença está aqui entre nós. Música Música